Hoje, nas redes sociais, anda para aí uma barafunda, que eu já vou falar nela, neste direto. Vou falar das redes sociais, da Justiça, do Jorge Jesus e do meu livro, O Grande Amor da Minha Morte. E ler um bocadinho, se quiserem, posso ler um bocadinho aqui do livro e falar sobre ele. Sobre o livro, sobre as pessoas que já leram o livro e que me mandam mensagem, enfim, falar, conversar com os meus amigos que estão por esse lado e que não estão apenas na região saloia, estão espalhados para o mundo inteiro. Nós aqui costumamos receber mensagens da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, da Tailândia, da Filândia, da Suíça, da França, de Inglaterra, de Espanha, já recebemos algo, da Venezuela, que espero que estejam bem os portugueses que nos veem na Venezuela, que estejam o melhor possível, do Brasil, vários do Brasil, enfim, há muita gente a ver. E nós vamos conversando, de vez em quando, não temos uma hora fixa, e se calhar isso é bom, porque assim uma vez veem uns, outras vezes veem outros. E pronto. Bom, vamos então ao assunto de hoje. E o assunto de hoje, eu disse que ia falar da justiça e de Jorge Jesus. O assunto de hoje é o seguinte. Anda por aí, nas redes sociais, uma data de gente a dizer Epá, o Jorge Jesus tratou a procuradora por você. Tratou a pessoa que representa a justiça por você. Ó meus amigos, você é a abreviatura de vossa mercê, portanto também não nos respeitou. A abreviatura de vossa mercê, portanto, não nos... Mas é que todo aquele teatro da justiça, meritíssimo, vossa excelência, todo aquele teatro da justiça, não será para esconder a ineficácia da justiça. Não será para amedrontar aqueles que precisam da justiça. Todo esse teatro... Quando vou ao médico, e o médico para mim é muito mais importante que qualquer juiz, quando vou ao médico não digo, meritíssimo senhor doutor. Aliás, eu tenho um amigo meu que é médico, que é médico, e que não quer que lhe chamem doutor, porque ele diz, eu não sou doutorado. Os doutorados são doutores, eu sou apenas licenciado em medicina. Esse meu amigo tem... é mais velho que um ano ou dois, portanto não é nenhum garoto, vamos lá ver, eu tenho de 67, e ainda exerce ele, faz bancos e tudo. E diz isso. Agora, a grande discussão não era, não devia de ser entre o povo, não devia de ser como é que o povo deve tratar a justiça. É o contrário. A grande discussão devia de ser como é que a justiça anda a tratar o povo. Aí sim, aí é que estavam a discutir alguma coisa de útil. Agora vi para as redes sociais, que o Jorge Jesus tratou a procuradora por você. Epá, mas esta malta e estes jornais e esta coisada toda, não têm mais nada para fazer? Nada. Tratou por você, abre viatura de vossa mercê, qual é o problema? Há alguma lei que diga, há alguma lei que diga que é assim que tem que se tratar o juiz? Epá, eu não vou lá, eu não vou dizer, tu ou isto, quer dizer, respeitosamente, tratar respeitosamente, como o contrário também deve ser feito. Não é? Portanto, a discussão não deve ser, se o Jorge Jesus, como é que o povo deve tratar a justiça, a discussão deve ser como é que a justiça deve tratar o povo. Porque depois aí, quando esse problema for resolvido, o problema do respeito para a justiça estará resolvido seguramente, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Segundo assunto, segundo assunto que eu, enfim, queria, podíamos conversar aqui hoje um bocadinho, é sobre os boicotes, sobre as grandes empresas, as grandes empresas, que controlam aquilo, controlam tudo. Eu continuo a receber aqui mensagens de pessoas que vão às grandes livrarias, como a Bertrand, principalmente são sobre a Bertrand, e que lá dizem que o livro que eu escrevi está esgotado, ou, ou, esgotado, ou, não me lembro agora qual é o outro termo, ou que não existe, que não, que não, inacessível, ou coisa assim. Bem, isso é mentira. Isso é completamente falso. Mas pior ainda é que eu estou a receber mensagens, também sobre a Bertrand, que dizem o seguinte, uma senhora foi lá e comendou o livro, ou comendou no site da Bertrand, e pagou, e passaram uns tempos, recebeu um e-mail a dizer, o livro nunca mais vem, quer receber o dinheiro de volta. Ah, pá, desculpem-me lá, mas isto é coisa que se faça, e continuarem a dizer às pessoas que o livro está esgotado. Portanto, a partir de hoje, eu sou obrigado, já emendei o anúncio que ponho no final dos vídeos, não está lá nem UC, nem Bertrand, nem FNAC, nem nada. Quem quiser adquirir o livro, faça o favor, encomende-o diretamente no site da editora Chiado. E para o fazer é simples, basta pôr Guilherme Leite, tudo junto e em minúsculas, Guilherme Leite .pt, P de Pedro, T de Tabas, pt no Google, escreveu isso, num motor de busca, e foi um atalho que eu fiz, vai parar diretamente à página da editora Chiado, onde o livro pode ser encomendado. E depois vai para qualquer país. Tem sido assim, eu tenho recebido, vou, antes de começar a ler o livro, vou ler algumas mensagens que aqui estão. Começo de um lado e de cá para o outro. Vic Sam diz, estive na FNAC do Colombo e não a via. Pronto, olha, é um horror. Rui Almeida diz, olá caro amigo Guilherme Leite, acabei de ler o seu livro, O Grande Amor da Minha Morte, e deixo que lhe diga que gostei muito, continue-me desparabéns, forte abraço. Obrigado Rui Almeida, muito obrigado. Eu gosto de saber que as pessoas gostam, todos nós gostamos de saber que gostam do nosso trabalho. Outra mensagem, mensagem de Ricardo Lopes. Eu tenho o seu livro e recomendo vivamente a sua leitura. É de um conteúdo muito cativante e detalhado. Bom livro, diz o Ricardo Lopes. Outra mensagem, que vem do Daniel Alexandre. E diz o seguinte, reparem. Na Bertrand, o seu livro, O Grande Amor da Minha Morte, está esgotado há várias semanas. Ó Daniel Alexandre, isto é mentira. O livro não está esgotado. O livro, eles não o querem vender na Bertrand, não o vendam. É um problema deles. Mas não digam é que está esgotado. Não está esgotado. A editora tem lá muitos livros e o livro foi escrito para ser lido. Não para andar... Isto é... é... desculpem-me. Isto aqui... Eu não posso dizer que é um boicote organizado, mas é... Olha, vocês achem o que é. E quem lê o livro tem essa opinião sobre o livro. Eu ainda não recebi uma única mensagem. Uma única mensagem. Uma pessoa a dizer, epá, aquilo não vale nada. Não recebi uma única. Desculpem a imodéstia, mas não recebi. E todos nós sabemos que é... Que as pessoas se motivam mais para reclamar do que para escrever... Que gostam. Ninguém vai ao restaurante. Olha, dê-me o livro e tal. E depois é para dizer que o cozido estava muito bom. Epá, infelizmente no restaurante, quando se pede o livro, é para reclamar. E aqui é isto. Bom, outra... Outra mensagem a seguir. Do Daniel Alexandre também. Ele mandou duas mensagens. Fiz agora a encomenda na editora Chiado conforme recomendado. Foi um instante. Pronto. Está aqui. É o que diz o Daniel Alexandre. Portanto, diz que foi. Na Bertrand dizem que está esgotado. Eu respondi-lhe a dizer isso é falso. E ele, a seguir, encomendou na Chiado e diz que foi um instante. Outra... Outra mensagem. Esta é do MIG189189189, que eu não sei quem é. E que está escrita em castelhano. Livro muy hermoso. Bom, eu fico particularmente contente porque vejo que alguém também lê fora do país, consegue um castelhano. Enfim, quando se aplica, como em todos, conseguem ler português. Aliás, ele pode escrever em castelhano e ser português. Pode ter nascido num país onde se fala castelhano. E, enfim... Daniel Vilarinho. Abraço do Canadá. Ele já tem o seu livro. Nada como comprar online. Abraço. Pronto. Depois de ler estas mensagens. E de continuar, enfim, com este sentimento de... Como é que eu ia dizer? De tristeza. De indignação. Face à Bertrand. E aquilo que eles dizem às pessoas que lá vão comprar o livro. Vamos, então, ler hoje no capítulo 5. Ouvir a casacas. É o nome do capítulo. Quando chegou a Vila Séria, o professor Moraes foi viver para um quarto alugado no primeiro andar do café. A mulher do pirulito tratava-lhe de roupa. As refeições tomava-as numa mesa ao fundo do estabelecimento. A comidinha era de tal ordem que em meia dúzia de semana já tinha engordado. A pirulita, como chamavam à mulher, era uma cozinheira de mão cheia. Cada um é para o que nasce. E ela via-se. Ou por outra, saboreava-se que tinha nascido para aquilo. Os pastelinhos de bacalhau com arrozinho de tomate eram uma coisa do outro mundo. A feijoadazinha era de estalo. E o cozidinho? Tudo com a hortelicinha do próprio quintal. E a cabidelazinha? Mas quais cinco estrelas atribuídas por uma conhecida marca de pneus? Esses gajos entendem? É de borracha, não é de culinária. Digam-lá que este terminar em hinho todos os pratos confeccionados pela pirulita não vale muito mais que uma qualquer estrela desses nobes de palato a armar ao importante. Nesses dias, os chefes ainda não tinham tomado a televisão de assalto com as suas receitas de fome, que mais parecem pinturas no fundo de um prato do que comidinha da boa. E quando falamos em comidinha da boa, falamos do chefe Silva, da Maria do Urso Modesto, ou das dezenas e dezenas de cozinheiras e cozinheiros de mão cheia espalhados por essas tascas fora do minho e trás dos montes aos alentejos e algarve, sendo obrigatório nunca esquecer a espetada da madeira ou a alcatra dos açores. falamos de comidinha portuguesa e não do serviço dessa gente que abastarda a nossa culinária, inventando disparates do género gaspacho com ostras, conseguindo assim, numa só virada, estragar as ostras e o gaspacho. Já para não falar, no roubo que é terem a lata e o descaramento de apresentar um cozido à portuguesa que cabe num pires de café. Sim, nessa época, a televisão não era sobre modas e trivialidades cor-de-rosa, devedetas de pacotilha, mas sim sobre política, principalmente porque o país estava em época de eleições presidenciais. O telejornal abria com o Mário Soares e parece que já houve bronca da grossa. A sua comitiva tinha sido agredida ali perto, na Marinha Grande. Olha, obchechas, eu vou na tromba, diz o Caivém, apontando para a televisão. Mau! A todo gajo é que leva na cara e o outro é que está a deitar sangue da cabeça. Nessa altura, as imagens focavam o elemento da comitiva a sangrar. Estes políticos são todos a mesma coisa. Aproveitam-se do sangue dos outros. O Sousa Magrinho, ao dizer isto, estava certamente a pensar no pé que lhe tinha voado numa mina no norte de Moçambique. O senhor professor, o que é que acha disto? Não é democrático? Foda-se. Ai, desculpe, lá o ponto. Final da frase. Lá democrático não é, mas acho que o doutor Mário Soares é um político experiente, sabido, e fizeram isto para o prejudicar. Se fizeram isto para o prejudicar, enganaram-se. Acho que ele ainda vai ganhar as eleições. O bochechas? O senhor professor não é os jornais. Tem 8% nesses estudos que fazem sobre os resultados. Vai ganhar, mas é a juízo. O checha está acabado. Não lhe liga, senhor professor. Este apoio ao Freitas não vê-o, sobretudo, dele. Até anda de casacão à Freitas. Naquele inverno, em 1986, apareceu no país uma moda de casacos compridos, esverdeados, e o candidato de Freitas do Amaral andava sempre com um vestido. A moda pegou entre os seus apoiantes. Só não recordo é se eram made em Portugal ou importados. Se eram importados, deram um valente rombo nas divisas que, na altura, Portugal era tão carente. Se eram cá feitos, podemos dizer que essas eleições presidentiais representaram, só por si, um grande incremento na indústria portuguesa dos textos. Como vai ganhar o eleição? Quem vai ganhar o eleição é o doutora Maria de Lourdes Pintasil, aponta o nódo-negra. Isso é para rir o nódo-negra. Além disso, ela não é doutora engenheira. E o Salgado Zanha? Acham que esse está lá para brincar? Não. Não se esqueçam que ele tem o apoio da mulher do Ianes. O Ianes, como ainda é presidente, e não pode andar em comícios, mandou a mulher à frente para pôr a malta em sentido. Pois, com o apoio do Ianes, esse Zanha é capaz de safar. Eu apoio o Zanha, diz o Taboadas. Então já ganhou a eleição, aponta o nódo-negra. Só que o apoio do Ianes não era certo o Vitória. Agora, com o apoio do Taboadas, o Zanha ganha de certeza. Foi uma risada geral. até o professor Moraes, ainda acanhado com as conversas, se deixou levar pelo ambiente. E depois segue. Isto era uma discussão num café, numa altura das presidenciais, em que os candidatos foram, recordemos, Mário Soares, Salgado Zanha, Maria Duarte de Pintacilbo e Frentes do Amaral. Comparem a categoria destes quatro candidatos com os candidatos que temos agora 30 anos depois. Será que isto está lá para a frente? Ficamos por aqui. Não se esqueça, o grande amor da minha morte, o meu conselho é, se quer ter o livro sobre encomendio para a internet. Deixe lá as Bertrans e as Fnax e isso, porque vão lá e dizem que o livro está escutado. E num dia devemos saber porquê. Para encomendar para a internet a editora é chiado. Ah, basta, até aqui no site, na página do Facebook da sua ETV, podem ir aqui acima, há um botão que diz comprar agora. só a clicar e vão parar diretamente à página da editora chiado onde podem encomendar o livro. Ou então é escrever no Google ou no outro motor de busca guilhermoleito tudo junto em minúsculas guilhermoleito.pt e vão parar também à página onde podem encomendar o livro. Até amanhã.